O Sindicato Rural de Pontes Lacerda irá promover a partir do próximo sábado o projeto de ecoterapia, parceria entre o Sindicato Rural de Pontes Lacerda e Vila Bela, Unemate, APAI e FMT. Projeto importante que irá atender nesta primeira etapa 20 pessoas com necessidades especiais, sendo 15 de Pontes Lacerda e 5 de Vila Bela da Santíssima Trindade. O tratamento da ecoterapia trabalha diversos estímulos. De acordo com especialistas, cada minuto de ecoterapia proporciona de 120 a 189 estímulos. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde. Antes de iniciar o projeto aqui no município, uma reunião foi realizada no Sindicato Rural junto com os demais parceiros, entre eles a Unemate, que irá disponibilizar de alunos estagiários do curso de zootecnia para cuidarem dos animais que serão utilizados neste trabalho. A função aqui da Unemate, com parceria com o IEF, com o Sindicato Rural, a Unemate está entrando com conhecimento técnico de criação dos animais. Então, zootecnia é o curso de produção animal, em que uma das atividades do curso de zootecnia é a criação de equinos. Então, a função nossa aqui seria fornecer os estagiários, os alunos que estão cuidando dos animais, formulando a ração para esses animais também e a limpeza dos animais. Atividade extra fora de aula também, né? Atividade extra fora de aula, em que nós, na coordenação de curso, assumimos o compromisso com os alunos e está fornecendo certificados e estágios extracurriculares. Quantos animais estarão disponíveis nesse início do trabalho? Atualmente são três animais, mas vai começar com dois e vai ficar um de reserva. A diretora da PAI de Pontes Lacerda, Rosilemos, destaca a importância deste projeto, que irá atender principalmente os alunos da Escola Estrela Dourada. A importância, sem dúvida, é imensa, porque a PAI se prontificou como voluntariado nesse projeto. Nós estamos fazendo parte, ajudando toda a estruturação com o que a gente pode contribuir, que é a nossa mão de obra, e fazendo a parte da triagem dos alunos. Inicialmente, nós temos poucas vagas, né? São disponibilizadas 15 vagas para a cidade de Pontes Lacerda, 5 para a Vila Bela, mas a gente vem fazendo o possível, entrando em contato com as famílias, para, enfim, conseguir uma melhoria na qualidade de vida dessas crianças. A princípio, pela ideia da ecoterapia, toda pessoa com deficiência pode, sim, fazer ecoterapia. Mas, como no momento são disponibilizadas 15 vagas para a cidade, a gente não pode restringir apenas essas vagas para a PAI. Então, foi feito um levantamento de pessoas com deficiência nas escolas públicas, na PAI também, e nós encaminhamos alguns para o médico, para fazer uma triagem, e depois nós vamos fazer um outro levantamento para ver quem serão os contemplados para esse primeiro momento. Porque, como o projeto está iniciando agora, não tem como a gente colocar a demanda inteira que a cidade tem. A gente tem mais de 250 pessoas aptas para fazer o projeto, mas só temos 15 vagas para a nossa cidade. Então, o momento agora é de triagem, e depois nós vamos saber quem serão os contemplados. O senhor José Teixeira, presidente do Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, fica contente por esta parceria, que vem ajudar, e muito, pacientes com necessidades especiais daquele município, com a ecoterapia, já que o Sindicato Rural de Vila Bela não tem a estrutura suficiente para tocar este projeto. Isso foi um desafio, a gente estava em uma reunião em Mirassol, eu e o Nilmar, onde ele falou da ecoterapia e me interessou. Como a gente não tem todas as estruturas em Vila Bela, eu chamei em uma parceria, e parece que ele também estava querendo uma parceria. E deu certo, graças a Deus estamos aí agora. Demanda tem bastante, até eu assustei quando a menina disse que tem umas 250, mais ou menos, de pessoas que precisam da ecoterapia. É uma pena de nós começarmos agora só com 20 pessoas, mas tudo, existe um começo. E se tem um começo, a tendência é melhorar. E eu acredito que dentro de uns seis meses por aí, nós vamos estar atendendo pelo menos umas 60 pessoas. É só nós crescermos com experiência e com os produtos que são os animais. Nilmar Mioto, presidente do Sindicato Rural de Pontes Lacerda, nos fala como será a aula inaugural deste projeto. Nós estamos convidando as entidades, clubes de serviços, imprensa, enfim, toda a comunidade de Pontes Lacerda. Quem quiser vir nesse evento, vai estar à disposição a partir das 9 horas, no dia 21, no sábado, às 9 da manhã. E nós vamos fazer a abertura da ecoterapia e em seguida a aula inaugural. Então a gente convida, quem quiser conhecer, conhecer onde vai ser feita as aulas, conhecer a estrutura que nós temos e que nós estamos, na verdade, iniciando o projeto, pode vir e vai ser muito bem recebido aqui a partir das 9 horas da manhã, no sábado, dia 21.